Vento, 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 vento vem! Vento, 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 venta, venta, venta! Se o vento não ventar, tem que inventar! Tem dias que o céu não tá pra pipa, nem bambu pra vareta Ou se empina peixinho, ou se tira onda de capucheta Eu espero que nesse momento as suas cabeças tenham se enchido de lembranças de pipa e vento Pra poder compartilhar comigo Mas vocês sabiam que algumas pessoas não têm boas lembranças das suas infâncias? E que algumas crianças estão nesse momento produzindo, produzindo más lembranças das suas infâncias Algumas crianças não podem brincar, criar, imaginar, porque estão trabalhando E trabalhar traz inúmeros prejuízos para o desenvolvimento da criança e do adolescente Entre os piores tipos de trabalho infantil estão a escravidão, a exploração sexual, o tráfico de entorpecentes E os trabalhos insalubres, que por sua natureza colocam em risco a saúde, a moral ou a segurança da criança Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 85 milhões de crianças estão em todo o mundo Desenvolvendo algum desses tipos de trabalho E aqui em Osasco são quase 9 mil Nós precisamos combater o trabalho infantil Vamos juntas e juntos produzir um bom futuro para as crianças Deixa o moleque ser criança De novo o futuro resolver Criança precisa escutar Deixa o moleque ser criança Criança tem que aprender, criança não deve trabalhar Deixa o moleque ser criança, deixa a moleque ser criança E pro futuro resolver, criança precisa estudar